Bem-vindos! Estamos de volta aqui com Scarlet Hollow e essa é a última parte do primeiro capítulo que finalmente nós vamos entrar no segundo capítulo no vídeo que vem. Mas aqui a gente já vai concluir. Eba! Vamos comer umas coisinhas. Aqui tem umas coisinhas que tem com MM. Aqui umas barrinhas de cereal, essas aqui. Aqui tem uns apricotes secos e aqui tem uns negócios... Ih, é tudo ao piste! É tudo ao piste! Vamos comer umas barrinhas de cereal. Ótima escolha. Uma grande fonte de energia de chocolate. Tem... Cache... Cache é o que mesmo? Não, não é amendoim. É amêndoa, né? É amêndoa? Não. Castanha. E também um pouquinho de cereja. Eu faço elas, eu mesma... É... Ok... É um bom compro. Realmente, quem é que poderia não gostar de cereja seca? E realmente, as castanhas são sempre uma ótima escolha para uma barrinha de cereais. Ok, ok... Eu gosto bastante dessas barrinhas... E blam, 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 blam... Ah, elas são realmente muito boas. É... A parte difícil é transformar ela na forma de barras, né? Com todas essas frutas cheias de textura. Tá, tá, aqui tá falando de como ela faz Ah, desculpa por ficar falando isso É, não desculpa não Isso aqui não é Masterchef não, tia Enfim, sentando aqui, olhando a vidinha Então, me fale como é Liverpool Você tem uma casa, um apartamento Você vive com a sua família Me diga como é ser o Maxwell Nossa senhora Eu vivo em um apartamento com um Com um difficult roommate Com um colega de quarto meio difícil Eu não, eu não fui procurar por ele Enfim, ele só está meio preso comigo Ele não é o pior roommate que eu já tive O pior colega de quarto que eu já tive Mas, realmente, ele não tem muito respeito por limites Ele dorme no sofá, nas áreas normais Sempre sem roupas Ele come um monte da minha comida E ele realmente é todo malandrinho, furtivo Ele fica... Enfim, ele fica invadindo a minha privacidade o tempo todo Se eu fecho a porta do meu quarto Ele só fica sentado lá gritando E até ataca a porta É um gato! É um gato! Quer dizer, como é que realmente ele não consegue nem entender uma porta fechada Parece que ele quer que eu fique olhando para ele o tempo todo Ah, Raul, em uma semana Alguma vez Ele de alguma vez Esqueceu e deixou aquele grande Nossa senhora! Ele deixou vários posses de xixi por aí Chegou no ponto que ele estava causando até mesmo vários danos à casa Não importa o que eu diga O que é que eu fale com ele De qualquer forma, desculpe por ficar falando Mas tem horas que eu preciso falar sobre esse cara Quer dizer, ele é um gato, eu sabia Sim, mas ele é particularmente... É um gato particularmente horrível Não é como... Mas não é como se eu simplesmente pudesse abandoná-lo, jogá-lo fora Ou qualquer coisa do tipo Ele seria cruel Espere, ele é um gato? Tipo o animal? Ah, sim, o seu nome é Trunk E eu realmente... Eu não... Eu tenho muito medo pela minha segurança, né? Porque... Não, mas... Ah, sim, eu tenho muito medo de não receber o meu seguro-fiança Pelos danos que ele fez à casa Ok, então O que você faz? Você vive do quê? Eu... Deixa eu ver... Eu sou uma indústria de serviços Eu sou um professor Eu sou um streamer? Não! Eu não sou um streamer Eu sou... O que eu sou, hein? Não, eu sou... Eu trabalho com aqueles ads Pra... Pra uma companhia aí Eu trabalho com aqueles negócios que você vê no sidebears, né? Sabe quando você... Sabe quando você entra num site e tem aquelas propagandas? Então, eu trabalho com essas porras aí E eu fico trabalhando com essas coisas que tem que ser recomendadas, né? E eu tenho que ficar pesquisando os cookies, né? Pra poder mandar os anúncios certos, enfim Enfim, eu fui pra... Eu realmente fui pra escola de computação Querendo fazer alguma coisa desafiadora, né? Mas agora eu tô... Prazer nessa merda Tentando fazer os usuários ficarem clicando em anúncios E os 40 ou 50 são praticamente o mesmo, né? Essa é a minha vida Isso parece uma espécie de trabalho meio... Que acaba com a alma, né? De calma Na verdade, podia ser pior Pelo menos eu tenho um trabalho E programadores fazem bastante dinheiro, não é? Realmente eu pensei... Definitivamente eu pensei no número do pay check Bastante, né? Quando eu saí da faculdade, né? Mas, enfim... Eu gostaria de tentar alguma coisa nova Uma brisazinha passa por nós E você? Qual que é a sua situação? Gert e eu vivemos numa casinha Lá de fora da cidade É a casa onde eu cresci, então Eu tenho ótimas memórias Eu gosto de mantê-la na família Foi o meu tataravô que construiu aquela casa E ele fez um ótimo trabalho Porque continua firme até hoje Você mora sozinha? Sim, o lugar era dos meus pais Mas eles não estão mais por aqui E, enfim... Aqui é um lugar pequeno o suficiente Pra você não precisar de homemates, né? Ah... Eu lamento Ok, você não sabia Eu já fiz a minha... Meu lamento, né? Você não precisa ficar tomando cuidado com a sua língua, né? Ou qualquer coisa A vida prossegue Eu acho que nós dois somos membros do clube das mamães mortas Conquista Junior Mosketeer Ah, eu acho que nós somos E como que você está lidando com tudo isso? Ah, estou... Ah, ok, né? Com isso Já faz muito tempo Então não seria uma surpresa, né? Enfim, eu já consegui lidar com isso E não é tão ruim Ela... Ela... Ela não precisa mais ficar com dor o tempo todo O que é um alívio, né? Agora, as contas do hospital É uma outra história Eu nem posso imaginar Como é isso, né? Eita, agora começou a ação, hein? Meu Deus O que é isso? Ok... Oh, oh Místico Isso não é um som feito para as orelhas humanas Ah, o que quer que tenha feito isso Está perto Aqui, segure o laço aqui da Gretchen Vamos ver Vamos ver o que é isso Seis telas Olham e dão uma olhadinha nas coisas Fique próximo, Maxwell Eu não quero que... Eu não quero que nada de mal aconteça com você Você se aproxima... Ah, como você se aproxima Você consegue escutar uns cacarejos, né? Dor! Tudo é dor! Ah, coitado da galinha Está em dor Talvez é o... Nem todas as galinhas foram comidas Eita! Você viu a galinha toda podre E tinha mais uma coisinha O que diabos foi isso? Espera aí, eu quero ver Aquela... Essa gravação de novo Puta merda Eu acho que deve ter Alguma coisa Tipo, mais ou menos Um meio metro Um metro Não parece muito peludo Mas eu acho que nós podemos pensar Será que é o Sunken Eibu Você ainda está pensando nisso, filha? Mas será... Seja o que for Está com uma das galinhas do Duque Está indo para o Norte Vamos atrás dele Eu estava realmente pensando Eu realmente estava super atento com essa aventura Mas agora que nós realmente encontramos alguma coisa perigosa Oh não, no que foi que você me meteu? Essa é simplesmente a melhor parte da nossa caçada É que nós estamos falando Vamos lá! Ela corre Você não tem outra escolha Não sei correr atrás dela, né? Eita! Ai, caralho Estela, minha querida Você está... Ó, bem A Gretchen falando Você está bem? Sim, sim, tudo bem Eu só tropecei alguma coisa estranha Ó, não Essa pobre coisinha É uma das galinhas do Duque Jesus ainda está viva Investigar a galinha Eita, porra Não deixe a Gretchen chegar muito perto Ela pode querer morder Eu jamais iria fazer isso Esse pássaro não está cheirando direito A Gretchen falando Segura a coleira da Gretchen Ela fica meio brava Examinar a cabeça Por que eu estou viva? Tadinha da galinha A pobre galinha Olha para cima Mas ela já está meio que tipo Já agonizando já Olhar as asas É, foi bem... Ai, foi bem a asa onde a Estela pisou Está mal tratada o corpo agora Mas isso é o menor dos problemas da galinha Isso aqui, ó O tumor Mas parece que tem mais alguma coisa Além do tumor Tem alguma coisa pulsando aqui Ok A Estela está filmando É, parece que nós encontramos Uma das galinhas do Duque, pessoal E realmente Parece estranho Tem alguma coisa crescendo Debaixo da pele dela Poderia ser um tumor Poderia ser alguma outra coisa De qualquer forma Eu não acho que tem muito Que possa ser feito por ela Esse ponto Meu Deus Eu vou ter que botar um monte de Conteúdo Warning content Avisos de conteúdo impróprio Nesse vídeo Ixi, vai perder muito Você escutou isso? Tem alguma coisa lá fora Ao nosso redor Eu posso cheirar Tem muitos deles A Gretchen falando O que em Sun Hill Vocês dois estão fazendo aqui Eu não disse pra vocês Bertie Oh, Bertie, querida Oh, meu Deus O que que você Você viu que fez isso com ela? Nós conseguimos ver alguma É... Por favor, não foi nós Não atirem em nós Não, não atirem em mim Ah, não Eu falei Não atirem em mim Não atirem em mim Oh, relax Relaxa Eu não vou atirar em você Nós estávamos na trilha Quando encontramos alguma coisa assim O que que aconteceu com ela? Eu acho que nós podemos escutar Pelas árvores Põe essa porcaria de câmera de lado Por favor, garota Eu não quero estar em outros seus vídeos Ninguém precisa me ver assim Ninguém precisa ver Bertie assim Oh, você não vai botar isso online Não é Não Com ela toda assim Inchada e dolorida Duke, você me escutou? Eles estão se aproximando Fique longe da minha estela Seus monstros Venham logo Seus safados Duke, não atire neles Nós não temos ideia No que pode acontecer Não sei o que lá Eu nunca retornei Esse lugar está amonestuado Esse lugar está amonestuado É o que eles estão dizendo No fundo O que quer que sejam vocês Vocês vão pagar Porque eles fizeram coisas Nossa senhora Ah, this is a place of no return É isso que os seus falam Bom, enfim Rápido, você aí Pegue a lanterna E me ajude A fazer um tiro É, eu posso O que? Corra enquanto você pode Está dizendo Os seus Ok Deixa esse lugar As criaturas estão ficando cada vez mais altas e numerosas Eita, tudo Então No outro Quando eu gravei para vocês a demo Eu fui para pegar a Gretchen Para salvar a Gretchen E deixei o Duke morrer Dessa vez eu vou fazer o contrário Eu vou pegar a lanterna E salvar o Duke Você pega a lanterna No meio da floresta E tenta ver Eu disse Jogue a luz Maldita coisa Rápido Perfeito Eita Só meio que a machucou Mas realmente Agora fica muito mais fácil Para seguir essa criatura Hein, Stella Sim Uma trilha de sangue É difícil de escapar Acho que não era realmente Um leão da montanha Embora não tenha se parecido Com nenhum dos criptórios Que eu já ouvi falar Esse realmente vai ser um vídeo maluco Assim que o seu coração Se acalma Você percebe que a Gretchen Parou de ficar Puxando a coleira Espere Onde está a Gretchen? Onde está o meu cão? Falar isso É meio Coitada da menina Ela deve ter escapado Desculpe Desculpe, Stella Tentei segurá-la Gretchen Eu estou indo atrás de você Ah, que droga Eu vou ter que ir atrás dela Não posso deixar ela sozinha Sem escolha Você segue o Duque, né? Vai Acho que eu vou morrer Eita Assim que a noite Se envolve ao seu redor Você escuta o barulho de Enfim De galhos Quebrando ao seu redor Se você vai morrer Que pelo menos Seja de pé Ao redor de pessoas Em vez de Aqui na floresta Sozinho Então você vai lá Atrás do Duque da Estela Pessoal Você está tentando Fazer a gente se perder Calma, garota Eu estou seguindo a trilha Meu Deus Eu vou ficar doente Meu Deus Esse cheiro Nossa Senhora Podridão De um monte de animais Apodrecendo Ah, que horror Você vê a Gretchen Imobilizada Com o dono do contador Enquanto a criatura Está sobre ela Realmente Você finalmente Percebeu o que está acontecendo Esse é o ninho deles E vocês estão cercados Gretchen Desculpe Estela Eu não sei O que aconteceu Comigo Ah, Gretchen Me perdoe Estela Eu não sei O que aconteceu Comigo Ok O Duque puxa ela Eles é Eles é Ixi Nossa Eu não sei Parece tão cruel Mas Meu Deus O que a gente faz agora? Deve ter Dezenas Dessas coisas Nas árvores também Eles estão Circulando Para proteger O ninho deles Em todo esse lugar Se você estiver Certo Então não tem nada Que nós podemos fazer agora Mas Jesus Nós não podemos Deixar a Gretchen Assim Duque Me dê a sua arma Você não está pensando Ela é o meu cão Duque Não podemos salvá-la Mas pelo menos Podemos tirar ela Desse sofrimento Deixa que eu faço isso Eu sei que ela É o seu cão Estela Mas você não tem Que fazer isso Você mesma Eu posso dar o tiro Essa é a minha responsabilidade Maxon Ah, coitada Diga a Estela Que eu tentei O meu melhor Para mantê-la salva Ah, a Gretchen falando Ah Opa Consegui mais um Corra Assim que você atira Você começa a correr Por entre, né As criaturas As florestas Enfim Está tudo Está tudo Demoníaco Rápido Rápido Para o meu carro Ok Três criaturas Estão Na sua frente Você roubou O deles Duque Você tem que dar De volta O que é deles Maxon está certo Duque Bert Ela é parte Do grupo Agora É isso que você quer? É isso que vocês querem Seus Seus Filhos da puta Ok Peguem elas Levem elas E nos deixem em paz Duque Entre no carro E vamos cair fora daqui Duque Nós temos que usar o seu carro Eu posso andar Essas criaturas foram embora Eu vou ficar bem Nossa Fia Você vai ficar bem? Você acabou de atirar no seu cachorro Calma aí Estela Agora Agora não é a hora Ok Eu posso fazer isso Porra É lógico que não é a hora Né Fia Ok Ok A viagem parece que dura Uma eternidade Mas enfim Chegamos na frente Da casa Da Estela Obrigado por me trazer Em casa Duque Qualquer hora Mas Jesus Maria e José O que eram aquelas coisas? Eu não tenho ideia E eu nunca vi nada Nunca ouvi falar de nada Como eles Mas eu tenho várias filmagens Nada realmente muito claro Mas é um começo É melhor eu checar O meu menino Bo Ele deve estar preocupado comigo Você e o seu amigo Fiquem seguros Parece que aquelas coisas Não nos seguiram Mas bom Não tem mais ponto Em falar Sobre o que poderia ter acontecido Ou não Apenas Vamos cuidar de nós mesmos É Cuide-se, Duque Uhum É Eu definitivamente Vou ter que gravar Alguns gameplays Onde eu troco E aí vocês estão De volta da cidade Com ninguém além da Estela Ih, seu telefone está tocando Finalmente conseguiu a recepção Seis chamadas da Tabita E treze mensagens X, Tabita está acabando Com meu telefone Eu acho que ela deve Se preocupar com você Meu Deus Que noite Terrível Que essa foi Eu lamento pela Gretchen Não tem nada Não tem nada que nós poderíamos ter feito Eu tenho que Sufimente que aceitar O que aconteceu E seguir em frente Ela tinha 17 anos De qualquer forma Não é como se ela tivesse Muitos anos de vida Pela frente Mas por que E o que acontece Nós temos que descobrir mais Sobre essas coisas A livraria não vai abrir por enquanto Então qualquer tipo de pesquisa Vai ter que esperar até amanhã Mas tem alguém que poderia ter informação útil A casa dela não é muito longe A casa dela não é muito longe Nós podemos ir até lá Claro Por que não Enfim Vamos continuar Vamos deixar esse Pesadeiro continuar Eu sinto você Maxwell Eu realmente sinto Essa noite realmente foi difícil Mas A senhora Force É uma boa pessoa E ela pode nos ajudar Vamos lá Eu espero que ela ainda seja acordada Maxwell Jesus Nossa Veio uma figura No meio da rua E você não escutou Ela se aproximando Bem-vindo em casa Místico O que quer que seja A presença dela Assombra até a sua alma Antes que você possa responder A porta se abre E uma velha mulher Fica na entrada Vá pra casa Wayne Eu não posso te ajudar Esta noite Você olha pra trás E percebe que a figura Já se foi Eles apareceram no meio Das sombras da noite Eu lamento por isso Estela Algumas pessoas Simplesmente não podem ser ajudadas O que traz você aqui Tão tarde E quem é esse Ah senhora Force Esse é o Maxwell É o que se ele vir Entrar Místico Você e a senhora Force Fecham os olhos Por um tempo Tem tanto poder Na aura dela Que você consegue sentir Que é só olhando Diretamente no sol Ela também Encheira os poderes É isso? E por esse momento Passa Você a um Pela vê uma mulher De meia idade Na sua fonte Claro, claro Você tem sorte Vou colocar alguns Biscoitinhos E um chá Pra fazer E além disso Pode me chamar de Sibir Você já é uma adulta Bem-vinda Minha casinha Muito legal Conhecer vocês E ouvi falar Sobre a sua mãe Vivian era uma Uma maravilhosa E ela realmente Foi muito Ela fez falta Aqui no Roller Agora E agora Que a pobre Perlene também Se foi Deixe-me Por favor Me diga Se você precisa De qualquer coisa Quem era aquela Pessoa lá fora? Apenas um homem Muito doente Você não precisa Se preocupar com ele Você conhecia Minha mãe? Claro, querido Ela era uma Boa amiga minha Por muitos anos Ela realmente Era uma mulher Maravilhosa Você deveria Subcombar Você devia vir aqui De vez em quando Era muito legal Ouvir os Os contos dela Sobre a juventude Como é que você Sabe que ela morreu? Oh, a Perlene Realmente era uma mulher Que gostava de falar Não é muito Que os ouvidos Gostam de ouvir Mas enfim Eu nunca conheci Perlene Você não Você não precisa Passar as suas condolências Para mim Eu não tenho Nenhum sentimento Em relação a essa mulher Ah, isso é justo Criança Mas pode ser Simplesmente A coisa certa A se fazer É Nós precisamos A sua ajuda Ah sim Eu suponho Que essas coisas Suas conversas Podem ficar Para depois O que traz vocês Aqui é tão tarde Vocês parecem Com problemas Você sabe Sobre um monte De coisas esquisitas Não é coisas Não muito bem explicáveis Eu não tenho certeza Se eu estou Seguindo você Querida Eu sei sobre O uso de olhos Para dores Eu sei um pouco De espiritualismo clássico Um tipo de coisa Que Um tipo de coisa Inexplicável Do que você está falando Nós acabamos Encontrando Algumas criaturas Na floresta Aquelas coisas Elas nem sequer Nem vai escrever Assim Agora que eu reparei A casinha dela Olha só Cheia de chazinhos Chá é vida Olha Eu fico Com uma meia vontade De clicar Aqui nas coisas Ah não é Se eu clicar Só vai O diálogo Ah essa aqui De ser o marido Dela E a família Enfim Eu não sei muito Sobre a vida Selvagem local A minha filha Sabe mais do que isso Mas isso não é Nada sobre Vira selvagem local Senhora Deixa eu te mostrar Hum Ah um dos seus videozinhos É não é só um dos seus video O que foi isso? Onde foi isso? Foi lá na montanha No noroeste Fora dos limites da cidade? Sim Eu vejo Dá pra fazer esse video Ficar maior E um pouquinho mais alto? Eu vou precisar Progar o cartão de memória No computador É Canecha Deve ser acordada Ela pode emprestar O computador dela Vai lá Enfim Eu vou Ela vai ajudar Uma amiga Ela pode ajudar Mais uma amiga Do que a mãe dela Canecha Pó venha Vamos nos ajudar O que mãe? Oh Essa Estela Ei Estela E um estranho O que você está fazendo Na minha casa? Que isso? Eu estava ajudando Estela com o video E alguma coisa E uma coisa terrível aconteceu O primo da Tabith Sim Querida Nós realmente Precisamos emprestar O seu laptop Tem um vídeo Para nos mostrar É realmente importante Canica Ok Meu quarto É uma bagunça Eu vou trazer O Lopito Aqui fora Cuidado Tem umas coisas gráficas Aí Tem animais doentes E sendo mortos Eu tenho Um estômago Bem forte Não se preocupe Eu vou ser tudo Ok Silêncio Varre O quarto Podia tirar Essa música Para fazer mais sentido Esse silêncio Estela O que é isso? O que você filmou? E meu Deus É a Gretchen Ali no final? Onde está a Gretchen? É Ela fugiu Enquanto aquelas criaturas Estavam nos rodeando Eu atirei nela Canica Aquelas coisas E estavam tentando Colocar alguma coisa nela Eu não poderia Deixar ela sofrer Estela Eu lamento Está ok Eu estou ok Enfim Eu sei que eu fiz Melhor para ela Infelizmente Essas criaturas Se essas criaturas São o que eu acho Que são O que aconteceu Com a Gretchen É o começo De algo muito sinistro A minha avó A minha avó Chamava elas Essas coisas De Ditchlings E eles são Um terrível Um terrível Presságio Um sinal de grande Sofrimento e destruição Mãe Qual é? Isso é sério Para de ficar assustando Estela e Maxwell Com esse tipo de coisa Ela acabou de perder O cão dela Tenham respeito Canica Querida Deixa sua mãe falar As criaturas As criaturas Elas não são Perigosas Para pessoas Apesar daquela cena Terrível na floresta Mas assim como Os pássaros Voam Antes da tempestade Os Ditchlings Aparecem quando Uma tragédia Está prestes a acontecer Para ver Um Estribuir Perfeito Simen Veja Apenas um Já é sinal De desgraça Ver tantos deles Jesus Mãe Eles Realmente tiveram Uma noite difícil Você não precisa fazer isso Tá ok Canica Isso vai ajudar Estela Seja lá O que for Essas coisas Elas não são Mágicas Nós não podemos Ter certeza Não depois De que nós vimos Mas tudo bem Vamos nos focar No que nós sabemos O que é que elas são Nós temos que fazer Alguma coisa Com esses animais Você viu aquele ninho Aquelas coisas Crescendo Ah que interessante Isso aqui é Um combo Esse combo aqui Se isso está certo Sobre aquelas coisas Elas realmente Estão tentando Nos avisar Coisa muito assustadora Espere Você está falando sério Eu não poderia Eu não consigo pensar Em nada Além Isso pra mim É só Enfim Ah Entendi Entendi Será que eu consegui Ouvir melhor As criaturas Porque eu tenho Essa habilidade mística Porque assim A primeira vez Que eu gravei Eu não tinha Essa habilidade mística Agora que eu tenho Acho que daí Eu consegui Ouvir melhor Será que é isso? Ou sei lá Que é o talk Com animais Enfim Bom Enfim 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 Você tem certeza Que não é Simplesmente uma coisa O seu subconsciente Reescrevendo as suas memórias Pra poder Se encaixar Com as teorias Da minha mãe Mesmo que Se nós assumirmos Por um momento Que você e minha mãe Estão certas Eu ainda Acho que Eu ainda quero saber O que aquelas coisas Estavam fazendo na floresta Talvez É ter alguma Uma espécie de Enfim Parasita Em estágio larval Enfim Parte do ciclo da vida Mas enfim Não vamos ficar Pensando em muitas coisas Agora Temos que falar com o biologista Tem uma explicação racional Pra isso Com certeza Oh meu Deus Eu esqueci Sobre o chá Eu vou Calma que eu vou fazer Uma xícara pra vocês Não precisa Está ficando tarde Eu preciso E o Max Eu preciso de descanso Eu realmente Fiz ele correr Bastante Por pela floresta Hoje Em terror Você não precisa Ir embora Por minha causa Isso é importante Ah ok Mas talvez Eu também Esteja com muita vontade De ir pra casa Fazer a minha pesquisa Eu vou perguntar Nos meus fóruns Por aí Se alguém tem alguma informação Sobre esses Dittins É assim que você o chamou? É isso mesmo Vá pra casa E tente descansar Não fique a noite toda Acordada online Deixe-me fazer um pouquinho Do meu chá De pimenta Peppermint Peppermint é hortelã Não é? Pra vocês levarem Adeus Estela Eu vejo você amanhã Ok? Me chame se você precisar Obrigada Caneca Eu vejo você Tchau Max É excelente Seja gelado Ou quente Enfim Ajudar Cuidado Enfim É um chavinho bom Tome cuidado Lá fora Vocês dois Obrigado Ok Vamos voltar pra casa Pra minha casa Quer dizer E aqui estamos nós Você pode ficar Se você quiser Sim Com certeza Eu vou É Com certeza Eu vou ficar Porque honestamente Eu estou com muito medo De ver a Tabitha Depois de tudo Que eu fiz Eu comi o sorvete Eu botei o rato O de tudo Depois de tudo Que aconteceu Essa noite Eu não quero ver Tabitha de novo Ela me assusta Sim Tabitha pode ser Realmente intimidante É Mas que bom Que você vai ficar Pra ser honesta Eu estava com medo Também de ficar sozinha E pra tirar um pouco Desse pego do meu peito Ê Festa Slumber Park Ok É um quartinho Bem menor Mas parece muito Muito mais aconchegante Com certeza Enfim Essa é sua casa Boa Eu vou cutucar A ferida Ainda mais Você vai ficar ok Depois de acontecer Eu vou ficar ok Mas eu quero falar Sobre isso agora Quem era aquele Cara do lado De fora Da casa Da civil Ele tinha Alguma coisa Estranha Na presença dele Que realmente Me assustou Wayne Eu realmente Não conheço O cara Eu acho Que ele trabalha Na mina De qualquer forma Talvez nós podemos Procurar por ele Mais tarde Ok Você não precisava Ter todo esse trabalho Ah Não se precisa Se preocupar É só um É um quarto de hóspedes De qualquer forma Ele precisa ser usado Ok Acho que eu vou dormir Eu vou Só desmaiar Ok Descanse Max Eu vejo você de manhã Então eu fico E a pensamento De chamar Pela Tabita Travessa a mente Eu não Foda-se ela Já que ela Ficou com aquelas Papas de Ah você não merece Ficar aqui Você nem deveria Eu vou te jogar na rua Então Foda-se Tabita Algo que Amanhã Max Eu poderia lhe Enfim Do conforto Do quarto de hóspedes Da Estela Os eventos da noite passada Parece que aconteceram Com alguma outra pessoa Embora você ainda não consiga ver A imagem do terror Que você sentiu Naqueles momentos Agora você se sente seguro Eventualmente O sol vai levantar E vai espantar Todos os monstros E parece que tudo Vai ser ok Talvez amanhã Se você tiver sorte Você vai acordar Num mundo normal Com uma semana relaxante E com Na montanha Junto com um novo amigo Deixa eu Deixa eu dar uma salvada aqui Né É um pensamento legal Mas você não consegue Parar de imaginar Que talvez as coisas Fiquem cada vez Piores Com as portas fechadas Você consegue escutar Uns pequenos Choros Né Do lado do quarto O O K O K O K Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto